Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do seu canal Teste Verdadeiro. Hoje um vídeo muito especial, nós trazemos poucos vídeos e reviews aqui sobre móveis, escritório, enfim. E a gente viu que a galera tem interesse nesse tipo de vídeo também, nesse tipo de análise. Então, hoje nós vamos fazer para você o review da mesa de escritório em L de estilo industrial da Trevala. Um produto bastante interessante e que tem gerado algumas polêmicas aqui na internet, tem tido bastante procura. Nós vamos falar para você tudo o que você precisa saber sobre ele. Mas antes, como sempre, de costume aqui no canal, pedir para você, que é novo ou nova, se inscrever no canal, marcar sua presença com aquele like bacana, se você gosta desse tipo de vídeo, e ativar o sininho para ser avisado sempre que tiver vídeos novos, ok? Bom, ela é uma mesa bem interessante, essa mesa da Trevala, né? O acabamento dela é muito bom, por sinal. E eu achei que ela ficou bem firme e também ela aguenta o peso de dois PCs, o que é muito legal, né? Para quem vai usar aí várias máquinas, vários equipamentos ao mesmo tempo. As peças são reguláveis, tá? Então ela fica bem estável e ela não é tão pesada. Você consegue trocar de lugar facilmente. Perdão. Ela também é fácil de montar, tá? Dá um trabalhinho aí, se você não é muito de montar, para quem é ruim de montar, não adianta. Vai ter dificuldade. Mas ela tem vídeos no YouTube que ensinam a montar e ela é super fácil de montar também, para quem já tem um pouquinho de costume de mexer com o móvel. Não é necessário contratar ninguém, tá? Você mesmo consegue montar. Uns vão ter mais dificuldade, outros vão ter menos, é normal. Você vai levar em média de 40 minutos a uma hora, no máximo, para montá-la. Ela toda. E sim, ser especialista. E você pode, inclusive, escolher o lado que você vai querer, se é a parte superior dela, tá? Se é o lado esquerdo ou o lado oposto, né? Direita, enfim. E ela é uma mesa bem grande, espaçosa. E ficou muito top nos escritórios de espaço, né? Compatível. E ela é muito recomendada, para quem não quer gastar tanto. Porque, geralmente, essas mesas boas, elas custam mais de mil reais, se você pesquisar por aí. E essa aqui, você consegue ela com um preço muito acessível, pelo que ela oferece. Bom, boa resistência, bastante espaçosa. E você vai gastar bem pouco aí, com certeza. E eu tenho um link especial, com o menor preço dela. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, para você conferir, tá? O descontão que ela está hoje. E aproveitar, se você desejar adquirir. Então, ela é uma mesa boa, sim. Uma mesa de entrada, mas ela tem boa resistência, tá? E também, boa durabilidade e a boa espaçosa. Para quem quer formar, quem quer trabalhar com escritório, com mesas em L, tá ok? Espero que tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, deixe aqui no comentário. Eu vejo vocês, no próximo vídeo.